Mar Calmo também faz bom marinheiro. Senhor, o Tampa Bay desapareceu no norte, Barrett. Temos ordens de cruzar águas que nenhum outro submarino americano jamais cruzou. Mas isso depende da profundidade em que ele está. Vamos submergir. Nós vamos achá-los. Precisamos nos preparar para o confronto. Disparar! Acabamos de começar uma guerra? Não, mas podemos ter entrado no mundo. Fúria em alto mar. Nesta segunda, 10 da noite, no Telecine.